Esses dias eu estava vendo uma entrevista do Arnaldo César Coelho falando sobre o VAR. Grande Arnaldo, ex-árbitro, ex-comentarista de arbitragem, meu bruxo. Se o time cai pra segunda divisão, pode fazer corneta com o rival. Olha, eu não vou me meter nessa não, que é briga de colorado com gremista, e eu tô fora. Mas a regra é clara agora. A regra é clara, eu fiquei muito tempo, foi muito tempo xingado, e não quero agora, que eu tô tranquilo, fazendo minha ginásticazinha, me meter nesse negócio. Um abraço. Valeu, Arnaldo. Mas ele me disse em off que a regra é clara. Caiu pra segunda onda, não pode chorar. Eu vou precisar fazer uma defesa ao VAR aqui, já que o Arnaldo atacou tanto, né? Vou ter que dar uma resposta ao Arnaldo. Apesar de eu achar que o VAR tá cometendo muitos erros, tá atrapalhando a dinâmica dos jogos, Esses dias mesmo a Comebol divulgou o áudio do VAR, ali nos últimos minutos de Palmeiras e Grêmio, né? Na semifinal, na quarta de final da Libertadores. E foi um procedimento extremamente confuso pra dizer o mínimo, né? Os caras chamaram o Pitana pra olhar nada, aí descrevem o lance de uma forma confusa, o Pitana diz, não, não foi nada, não foi nada. O próprio cara do VAR diz que a mão tá junto ao corpo, Daí no fim das contas o Pitana diz, não, não, não foi pênalti, não foi nada, não foi nada. E os caras do VAR respondem, isso aí Pitana, isso tá correto, isso tá correto. Então por que chamaram, né? Por que chamaram? Então realmente é confuso, é demorado, alguns procedimentos estão ainda amadurecendo, tem muita coisa errada. Mas, aí eu entro na questão da vida, né? Da regra geral das coisas como um todo, os carros. Os carros eventualmente batem, geram mortes até, né? Acidentes dos mais leves aos mais graves. E não é por isso que a gente tem que cancelar o carro. Não, 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 não. Cancela o carro, vamos voltar aí a pé e já era. Carroça no máximo. Não, vamos tentar desenvolver melhorias, cinto de segurança, leis de trânsito, placas, obedecer a sinalização, enfim, vamos tentar minimizar esses erros e tornar a coisa mais satisfatória, né? Mas aí, o Arnaldo César Coelho estava esses dias numa entrevista no grande círculo da Sport TV e, lá pelas tantas, a questão do VAR veio à tona e o Arnaldo muito resistente ali com a questão do VAR e achando que está tirando. Isso é uma coisa que eu já começo a pensar, né? Eu vejo muita gente falando disso. Está tirando autoridade do árbitro em campo. E aí? Qual é a regra que diz no futebol que o árbitro precisa ter autoridade máxima? Tá, beleza. Novos tempos. O árbitro vai perder autoridade, ok? Daqui a pouco o bandeirinho vai deixar de existir. Ah, mas daí o VAR vai eliminar o bandeirinho, alguém vai dizer. E eu vou dizer, e aí? Sabe? Se a gente souber se está impedido ou não, numa fração de segundos com um sinalizador, um sinal luminoso ali, se tiver verde, está legal, se tiver vermelho, está impedido. Uma máquina fizer isso automaticamente na lateral do campo ali, está ótimo, o futebol segue na sua essência. A arbitragem não é a essência do futebol, ou bandeirinha não é a essência do futebol, entende? Então, não precisa. Não precisa se apegar ao que sempre foi assim. Se foi assim por um motivo nobre, pela essência da coisa e tal, opa, não podemos afetar isso. Mas não é o caso. E aí, lá pelas tantas, né, nesses argumentos que as pessoas estavam deixando claro que, pô, Arnaldo, mas olha só, cara, está corrigindo mais erros do que tornando algo errado, ou, né, continuando errado um lance revisto pelo VAR. A maioria dos casos, não, está corrigindo um lance que seria erro. E aí, né, se sentindo meio pressionado, né, contra a parede, assim, o Arnaldo veio com esse argumento. Tudo bem, o árbitro errou um lance, mas, cara, é do jogo, o atacante também não errou o gol? Cara, cara, com o goleiro ele não chuta pra fora? Cara, Arnaldo, não, Arnaldo. É esse o ponto central que me fez te responder especificamente sobre esse trecho da entrevista. O erro do atacante faz parte do espetáculo, né, assim como uma defesa, um drible, está na premissa do esporte tudo isso, sabe? O árbitro, ele tem que passar despercebido. Se a gente percebe que ele existe, está errado. O atacante, não, o atacante a gente tem que percebê-lo. A gente tem que percebê-lo pelo golaço, pelo erro. O erro também é um lance que vai marcar a história do jogo e nós vamos lembrar disso por anos. A defesa não necessariamente é um gol, pelo contrário, evitou-se um gol, mas também não necessariamente é um demérito de alguém. Uma grande defesa também é um lance da história, né, é um mérito do goleiro. Tudo isso faz parte desse embate do futebol. Que conta muitas vezes com imponderável, mas muitas outras com méritos, com talento, com lógica até mesmo. Agora, o erro da arbitragem não pode ser considerado um imponderável, que por muitos anos foi, né, uma questão de sorte também, aquela sorte de bater na trave, aí trave, costas do goleiro e gol, ou trave, costas do goleiro e sai pra fora. Cara, isso é um lance de sorte que pode decidir um jogo. Agora, é do jogo, é da sorte, assim, do teu chute. O teu chute, se fosse mais pra cá, cara, era gol, não precisava contar com essa sorte da trave, entendeu? Agora, a sorte de tu contar com um árbitro amigo ou inimigo, ela, quanto mais ela for eliminada, melhor pro esporte, cara. Melhor pro próprio árbitro, que eu acho que não vai ser extinta a categoria, né? Eu acho que, no mínimo, vai ter um cara aí no meio, sem autoridade nenhuma, que vai, pelo menos, conduzir o jogo nas decisões mais simplórias, lateral, cobra aqui, não, aí dá os passos ali pra ver a distância da barreira, sabe? Ver se alguém tá brigando ali, tá mais de perto pra poder ver o que um disse pro outro, pra sentir o calor do jogo. Acho que isso nunca vai ser substituído. Mas, que bom que se um dia o árbitro perder toda a sua autoridade, todo o piano de responsabilidade, de decisões, cair das costas dele. Os bandeirinhas, por exemplo, eu acho que estão extintos. Eu acho que, a partir do momento que o VAR evoluir, é uma profissão que não vai precisar mais existir, né? Eu acho que, quando for muito rápido esse entendimento se tá impedido ou não, acabou a bandeirinha, cara. Tchau, bandeirinha serve pra uma era pré-VAR. Vamos colocar um olho humano aqui, porque realmente é difícil pro árbitro ver se tá impedido ou não tá. Hoje em dia, tem milhares de olhos mecânicos. Não precisa mais de olho humano que é falível, que é limitado. A gente pode ver por vários ângulos, em várias velocidades, em 3D, a gente pode fazer cruzamentos de... Tá impedido? Não tá. Acabou? Acabou? Acabou a subjetividade, a sorte nesse aspecto. E digo mais, eu acho que num futuro, o VAR pode interferir até em lances não capitais, porque esse negócio de lances capitais é muito relativo, né? Um escanteio, a bola bate no cara, vai pra escanteio, vai pra tiro de meta. Ah, não é um lance capital. Ah, não é capital? Era pra ser tiro de meta, o cara dá escanteio e sai gol. É capital, entendeu? Então, tudo pode ser um lance capital, no fim das contas. Então, é o seguinte, o árbitro tá ali como um mero pau mandado de uma equipe de VAR, e essa sim pode ser uma equipe qualificada de árbitros experientes, estudados e tal, e o cara do campo pode ser um estagiário, tá entendendo? E aí, o cara deu escanteio, e o cara do VAR grita aqui, automaticamente, a gente tá vendo pela TV e vê na hora, em 2 segundos, o cara do VAR grita aqui, Não, não, amigo, tiro de meta. Não, 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 tiro de meta, cancela. E tá resolvido, cara, tá resolvido. Em 1 segundo, é assim, ó, o tempo é esse, ó. Escanteio, apitou. Os caras começam a correr, né? Não, 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 tiro de meta. Sabe? O jogo vai ficar 100% eu acho que nunca, né? E também tem muito lance de interpretação e etc. Mas aqui é o lance que vai ficar, o jogo vai ficar 99% justo. E digo mais, lances de interpretação que sempre vão existir, talvez, por que o árbitro do campo tem que ir lá no monitor olhar? Não vai precisar, na minha opinião. É o seguinte, bota o árbitro experiente, o cara que é o árbitro mesmo, na cabine, uma equipe, três árbitros, na cabine. Na cabine, o do campo é um estagiário, mero condutor de lances corriqueiros e com o ponto aqui pra entender o que tá acontecendo. Quem sabe o que tá acontecendo são os caras da cabine, sabe? Porque eles não interpretam lá direto. Pênalti, não pênalti, sabe? Mas daí o cara bom tem que tá na cabine. O Pitana tem que tá na cabine. Não recebendo ordem de um pangaré lá que viu um pênalti do Grêmio lá contra o Palmeiras, né? Que não existiu, não aconteceu nada. Tem que ser o contrário. O Pitana tem que tá na cabine. E o estagiário, que tem fôlego, é novinho, vai correr, vai pro campo. Entendeu? E o Pitana diz assim, ó. Já vi, já interpretei, é pênalti. Ah, vai tirar a autoridade do árbitro. Azar, tá dando autoridade pra outro árbitro. Que tá com 20 monitores ali, vendo em todos os ângulos, em todas as velocidades. É simples, sabe? É se apegar muito ao passado, ao romantismo. Acabou, velho, acabou. Uma nova era, que nem uma das pessoas desse grande círculo falou pro Arnaldo. Arnaldo, os árbitros estão passando vergonha. Eles estão marcando coisas que todo mundo em casa, milhões de pessoas estão vendo que não foi. Deixa ele ser corrigido. Se for rápido, melhor ainda, sabe? Daí o próprio PC lá, que é ex-árbitro, comentarista hoje, disse É, no início eu também tava meio contra, meio reticente, mas realmente. Às vezes encerra uma carreira de um árbitro prematuramente, ou tira ele de finais, de fases importantes, por causa de um erro crasso. Esse erro crasso pode ser corrigido em 5 segundos ali. Então vai até preservar o próprio árbitro, sabe? Então eu acho que não tem sentido essa relutância. Eu acho que tem muitos erros, mas uma coisa não anula a outra. As pessoas às vezes são muito extremistas. A coisa fica muito polarizada, sabe? Ah, não gosto, cancela, acaba. Gosto, é tudo bom, não tem nada de errado. Não, nem uma coisa nem outra. Gosto, acho válido, acho importante, mas tem um monte de coisa errada e vamos melhorar. Acho que é por aí. Valeu, Arnaldão. Tamo junto. Até a próxima. Abraço.